Gang gang mano, Zeldris Moreira pra falar aqui nesse vídeo das fanarts que eu tenho recebido, que eu tô adorando, inclusive façam fanarts minha de gang mano, eu sou de gang, eu, armas, e dinheiro, e trap, e salsa, faz fanart do Zeldris Trapper ou senão eu vou ter que acabar com a sua família, olha as fanarts aqui, ó essa, ó, essa daqui é legal hein, essa daqui, olha essa daqui agora, essa daqui nem tá, não, não tá boa, não, essa tá aceita, é, tá, não, tá bonita, tá, é, tá que tá, ó essa daqui também, essa daqui também tá boa, É isso, agora vamos pro vídeo, SCAR, gang gang mano, mais uma vez aqui na Trap Life, Trap Gang Bro, Trap House, Trap Stars, Trap, Trap, gang gang mano, jog Zeldris na área, mais conhecido como Zeldris Moreira, também conhecido como Zeldris Balaclava, ou também Bill Zeldris, ou também Mr. Zeldris, ou também Zeldris777, vulgo, filho do capeta, vulgo também, Down below, eu que gravei a música, down below, me mereneconai, as bleep niniflow, e hoje eu tô aqui porque eu vou gravar com o meu amigo brocha, eu nem preciso falar quem que é o convidado né, vocês já sabem, vocês já sabem, só tô esperando ele chegar, que ele já me avisou que ele ia chegar, e até agora nada né, ele quer ser trapper, ele falou, não, me dá umas dicas e tal, eu falei, vem no drip, vem no salse, eu só tô esperando pra ver, que esse moleque ele é estranho. Oi, cheguei, deixa eu baixar porque você é meio baixinho, aí eu falo baixadinho com criança, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá de terno e shorts, cê tá de terno e shorts, King, Eu vou te matar, King, seu merda, sai da minha casa, sai da minha casa que cê não é trapper, sai da minha casa, seu branco, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vai comprar uma peita de verdade, vaza daqui e volta só se você tiver no salse, vaza, vai seu brocha. Pera aí galera, porra, corta, corta essa porra aqui, vai caralho, vem aqui King, eu vou te dar uma roupinha, vem, ó, vou pegar aqui do meu pai, meu pai usa um número meio pequeno, eu acho que vai servir em você. Caralho, ui, ó quem tá chegando, ó quem tá no salse, ó quem tá no salse, gang gang, é o gang mano, fazendo a improvisada na quebrada, ele não é de quebrada, ele é só da sacada, eu sou gang gang. Ainda não, é, vai ser, vai ser, gang, hoje eu tô aqui pra te ensinar, que você pediu, você falou, quero ser trapstar igual você, fazer turnê, usar drogas e pegar bi, pegar as bi, tem que pegar as bi, sim. Então fala, vou pegar as bi, eu vou pegar as bi, e vou dar muito cafunhozinho. Sai da minha casa, King, sai da minha casa. É muito broxa, cara, não é possível, vem aqui, vai, ó, vou o seguinte, eu vou, eu vou fazer, ó, ó, presta atenção, hein, eu não vou falar de novo. Eu vou te mostrar primeiro um trap de verdade, e aí depois eu vou te ensinar, tá bom? Tá bom. Mas antes de tudo a gente vai, mas antes de tudo a gente vai tomar um lean, tá bom? Que que é isso? É drogas. É bebida de trapper, é o copo roxo, ó, 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 o que que é, ó, cookie, 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 cookie. Moleque satânico do caralho, quer virar trapper, é um branco, esquisito, estranho, igual esse. Tudo bem, né, eu prometi que ia transformar o cara num trapper, eu vou transformar, né? Tá, trouxe seu copo, pega aí, vai. Bebe tudinho pra ficar bem louco. Pera, pera, não derruba, não derruba. Você não derruba, King, segura meu copo aqui. Não, pera, segura meu copo que eu vou pôr o trap pra gente escutar. Você não derruba, hein, moleque. Eu tô passando mal. Caralho, você é muito branco, King. Por que que você quer ser trapper? Ninguém vai te respeitar, Kingola. Kingola. Vai ser pingola mijada. Eu não vou te mandar contrato com a minha produtora, eu já tô te avisando. Lewis Eldridge, Fit, pingola mijada. Nossa próxima música vai se chamar... Eu espanquei um brocha no shopping. Aí, coloquei, coloquei, coloquei. Me dá, me dá meu link, me dá o meu. Esse aí é esse aí. Aê, vambora. Ih, meu Deus. Meu Deus, meu Lin tá louco. Meu Deus. Eu acho que é o efeito do Lin. Esse daqui é um trap que meus fãs fizeram. Olha lá. Você vai ver o... Sem perceber. Eu vou matar o Melioda. Não, não vou não. Piadinha só. Tá aprendendo como é que é, Kinguinho? Olha lá. Tem que ter o flow. Acho que eu tô. Olha o flow. Tem que fazer disso. Tem que xingar os outros também. É bom. Você é um... Vou fazer dancinha já, ó. Olha o olho. Você tentou lutar só, se encontrar no sabinho. Mas não perguntei o seu braço. Ai. O que é isso? Nada. Um dia você descobre, Kingu. Você é muito novo ainda. Eu já tenho dois milhões e meio de tempo de vida. Tá de boa. Achei que você ia falar há anos. Eu já tava esperando pra fazer uma piadinha. Desgraçado. Maldito brocha. Olha como eu sou lindo. Nossa senhora. Ainda mais que essa roupa de trap star. Olha, você é o líder da gangue? Eu sou. Eu sou o trapper, mano. Eu vou liderar a nossa gangue. Rumo ao topo das paradas de sucesso. Com o nosso trap. Uh. Uh. Skr. Skr. Skr, skr, skr. Vamos fazer uma disc pra Diane já. Já tô inspirado aqui, ó. Não vai falar mal do meu mulher não, hein. Vou. Vou sim. Eu sou o imperador do trap. Que que eu quero. E aí, Kingola. Aprendeu como é que faz um som irado? Achei bem bom. Peraí, deixa eu parar aqui. Que é bom o som. Mas duas vezes já é demais. Aê, King. Aprendeu como é que faz um trap de qualidade? Cê viu? Os meus fãs são... Tem salse. Eles tem o drip. Eles tem o skr, 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 skr. Eu achei bem bom. Mas como é que eu faço pra fazer aquela voz de autotune? De autotune? Não, não pode usar autotune. Isso é coisa de trapper horrível. Não pode usar autotune. Tem que cantar bonito. Você usa autotune? Não. É que parece. É que minha voz é tão boa. É tão boa. Eu sou tão... Eu tenho tanto drip. Eu tenho tanto salsa. Eu sou tão gangsta. Que parece que eu uso autotune. Quer ver? Eu vou fazer só a palhinha. Só de gang, mano. Viu? Nem um pouco de autotune. Ah, mas você parece com a garganta, então. Então não é. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu engoli um MP3. Liquidificador? Uma batedeira da Philips. Valita. 440 volts. Compre agora mesmo. E a quinta parcela é 7 mil reais. Caralho. Saiu no lucro. É o nosso amigo Leifreg. Gente, a gente tem um amigo que é muito bom em investimento. Só perdeu 20 mil esse ano. Em meio à pandemia, ele faturou menos 20 mil. É por isso que eu faço trap. Trap dá dinheiro. Investimento não. Não investam. Façam trap. Façam trap. Façam trap, pessoal. Eu e o King vamos ficar rico. Ó, faz o seguinte, ó. Se você tem o salse, dá like nessa porra. E passa lá no canal do King, que a gente vai tá, né? A gente vai ver o que a gente faz. Ele quer virar trapper. Eu acho que vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Passa aí e clica no King. Clica no King. Ele é estranho e broxa, mas clica nele, vai. Vale a pena, às vezes. Eu não sou mais broxa, seu arrombadinho. Ele é broxa. Galera, galera, é broxa. Ele continua a mesma coisa, galera. Não cai nessa. É, tamo junto. Até o próximo vídeo. Clica no King.